Como é o nome do Mendoza? Mendoza. 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 Mendoza, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é o nome do Mendoza? Mendoza. 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 Maria Laura, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mendoza. 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 Mariane. Mariane, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mendoza. Amém. Mendoza. Mariane. Mendoza. Mendoza. Santo Álvaro. Rafael, te batiza. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vini, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bárbara e o Timotis. No Pai, do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Que belíssima. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Como é o nome dessa festa? Criança. Gabriela. Posso ter que beber ela aqui? Gabriela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem? Tá bom? Tchau.